Hoje, dia 27 de março, é comemorado o dia do circo. E o que o circo mais gosta de fazer, o que a gente mais gosta de fazer, é de estar aonde o público está. É de brincar com o público. É de brincar com as pessoas e vê-las sorrindo, contentes e felizes. Mas o tempo de hoje é de muita calma, é de espera. E nessa espera, sejamos fortes como palhaços. E como palhaços, a gente deseja que todo malabarista tenha muito equilíbrio. E que todo equilibrista tenha muita força. E que todo acrobata siga com muita magia para enfrentar esse rojão. Parabéns. Parabéns.